É cada vez mais comum vermos mulheres que trocaram o conforto de seus carros pelo brinquedo preferido de muitos homens, a moto. Mas será que elas não têm medo desse trânsito? Ou mesmo de serem atropeladas por motoqueiros? Você não tem medo de ser atropelada pelos motoqueiros? Não. Eu ando de moto desde os 12. Então, assim, quando eu comecei a andar mesmo de moto, todos os meus amigos tinham moto. Então eu andava com eles, né? Então, assim, eles eram bem retardados, né? Desculpa, amigos. Então eu tive que me virar sempre pra poder me sobreviver no meio deles, né? Quanto tempo você anda de moto e por que você começou a se interessar por moto? Tá fazendo aniversário agora, vai fazer um ano, que eu comprei a Harley. E Harley é uma coisa que sempre me chamou atenção, eu sempre gostei. Eu ando de moto desde os 12 anos. Uma mobilete, que a minha irmã mais velha tinha. E eu sempre ficava de olho antes, né? Ficava sentada em cima da moto. E daí meu pai começou a me ensinar e eu fui mobilete, fui tendo outras motos e desde então eu não parei mais. Você usa moto todos os dias? Hoje em dia, praticamente, todos os dias. Pra ir pro escritório, voltar no final de semana, dar uma volta. Eu uso mais no final de semana. Sempre amei viajar e agora viajar de moto é sensacional. É algo delicioso. E na rua, como que é a reação dos homens quando eles veem que é uma mulher na moto? É super engraçado. Ainda mais quando a gente sai com um grupo que 80%, 90% é masculino. Eu tenho uma amiga que tá sempre comigo. A gente sai nesse grupo. A primeira vez, ela me levou pra Vila Madalena. Ela, o marido, o meu namorado e todo o grupo atrás ficaram doidos. Porque a gente, na frente, os caras, os bares, paravam pra olhar pra gente passando. E as nossas motos não são tão potentes e tão lindas quanto as deles. Ah, é bem divertido. Eles conversam. Principalmente com a Vespa. A Vespa é uma moto divertida. Então, as pessoas conversam, perguntam o que marca é, perguntam, falam, nossa, que bárbaro. Tiram foto, às vezes. Eles se divertem. Eles tratam super bem. E na rua, você tem notado que tem mais mulher na rua andando de moto? Tenho, tenho. E sempre me admiro. Acho lindo ver uma mulher na moto. Algo, talvez, que eu nunca tivesse notado antes. Mas hoje, eu percebo o aumento no volume e fico sempre surpresa e admirada de vê-las lá em cima de uma moto. Corajosas enfrentando esse trânsito. Antes, assim, era bem difícil uma mulher na moto. Agora tem bastante. E todo tipo de moto, né, também. Vespa, motos grandes. É bem legal. E você tem amigas que andam? Você costuma se reunir com elas pra andar? Eu tenho amigas que têm moto, mas a gente não se reúne pra andar. A gente nunca consegue. A gente sempre combina. Vamos marcar de andar de moto, mas a gente nunca consegue. Não tenho muitas. Algumas. Eu tenho essa amiga, que tem a Harley, que me deu várias dicas no início. E a gente começou, eu comecei a fazer os passeios com o grupo que ela participa. E a vaidade, onde fica? Porque o pacete amassa o cabelo, a maquiagem borra com vento. E aí? Bom, a gente tem um kit. Eu coloquei o Saddleback justamente pra não ter problema. Então, leva uma necessaire com uma escovinha, presilha, elástico. A gente dá um jeito, mas nunca vai deixar de andar de moto por causa disso. Com certeza não. O cabelo amassa bastante, mas daí você pega, dá uma arrumadinha assim, né? Dá uma puxadinha e daí ele volta normal. Ainda bem porque o meu cabelo é bem fácil, né? E Gabi, eu sempre andei na garupa do meu pai, na garupa do meu irmão. Eu posso confiar na garupa de uma mulher? Olha, na minha você pode. Ninguém nunca reclamou. Ok, então eu posso dar uma voltinha na sua garupa? Claro. Então vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho